No rescaldo da noite eleitoral, vale a pena perceber que políticas podem marcar os próximos quatro anos em matérias, por exemplo, como fiscalidade. Não é assim, Alda Martins? Bom dia. É de facto assim e com a porta aberta há aqui uma série de negociações com os novos partidos, com os novos deputados, com assento parlamentar, com certeza que António Costa vai, vamos ver, mas conseguirá com certeza juntar aqui um leque diferente de opiniões se os partidos que vão agora ter assento parlamentar também aceitarem o repto de António Costa que foi deixado ontem à noite. Uma dificuldade maior para perceber a fiscalidade que vamos ter, mas para isso convidámos o fiscalista Nuno Cunha Barnabé. Olá, bom dia. Muito obrigada por estar aqui. Bom dia. Vamos começar já pela questão da tributação das famílias, porque acho que é isso que também nos preocupa mais a todos. Se conseguir aqui uma junção destes inputs que vieram daquilo que foram os programas de todos estes partidos que agora vão ter assento no Parlamento, o que é que se pode esperar? Eu acho que se pode esperar, de facto, uma continuidade do trabalho em matéria de progressividade que foi feita no anterior Governo em matéria de introdução da progressividade fiscal, reforço da progressividade fiscal. Designadamente, podemos esperar eventualmente a criação voltar, e essa era ainda essa, no fundo, a intenção anunciada do Bloco de Esquerda, designadamente o oitavo escalão do IRS. Eu esperaria que houvesse nessa matéria alterações, sobretudo ali entre o segundo e o quarto escalão, estamos a falar de rendimentos entre os 20 e os 30 mil euros, onde eventualmente pode aparecer um novo escalão. Por outro lado, isso está assumido na agenda, no programa eleitoral, quer do Partido Socialista, quer do Bloco de Esquerda, mas também no próprio PAN, que agora foi, no fundo, para parecerá que vai fazer parte desta nova solução de estabilidade para os próximos quatro anos. Do outro lado, e para compensar isso, também está previsto, embora com um nível de necessidade diferente, eventualmente a introdução de alguma progressividade ao nível da tributação dos rendimentos de capitais. Por um lado, trabalho e pensões, onde vamos ter mais progressividade e eventualmente algum desagravamento, sobretudo nos escalões intermédios, compensado eventualmente por alguma progressividade ao nível da tributação de capital, e isso depois pode, enfim... Tributação de capital, e aí estamos a falar do que, exatamente? Estamos a falar de rendimentos associados, designadamente, não só a rendas, mas estamos a falar de dividendos, juros, rendimentos de aplicações financeiras, que têm uma tributação hoje em dia de 28% como regra, e que é uma taxa fixa, e aquilo que tem vindo a ser falado já, sobretudo no último ano, e consta dos programas eleitorais, designadamente, quer do Partido Socialista, quer do Bloco de Esquerda, é que se pretende introduzir alguma progressividade. Faz parte, mais uma vez, da agenda da maior igualdade ao combate às desigualdades também através da política fiscal. Sendo que a introdução desse oitavo escalão, eventualmente, e esta progressividade, por exemplo, nas pensões, à partida significará mensalmente para estas pessoas que estejam nestes escalões, mais rendimento mensal. É esse o objetivo? Eu diria que esse é o objetivo. Se a ideia é, e continua a ser, continuar a trajetória de reposição e ao mesmo tempo redução da desigualdade de tributação, pelo menos é isso que consta dos programas, em matéria da fiscalidade, por um lado trabalho e pensões, por outro lado capitais, é por aí, provavelmente, que irá ser a... A fiscalidade verde é outro aspecto que é, por exemplo, bastante importante, ou fazia parte muito daquilo que eram as propostas também do PAN e dos partidos mais à esquerda. Se calhar vamos começar a ter mais novidades e propostas mais firmes. Eu diria que talvez, eu esperaria que onde houvesse mais novidades, e isso resultará do reforço da própria representatividade parlamentar do PAN e da própria convite que ontem foi feito pelo Primeiro-Ministro, eventualmente futuro Primeiro-Ministro indigitado, também ao PAN para participar nesse acordo de estabilidade para os próximos anos, da base parlamentar, é de esperar que a agenda ambiental venha a ter maior peso na fiscalidade, de resta a agenda ambiental é claramente cada vez mais um tema do dia em termos de atualidade e, portanto, há um conjunto de medidas que estavam nos programas eleitorais dos vários partidos, inclusive é do PAN, nessa matéria. O argamento de deduções específicas com a incidência ambiental, outro tipo de medidas ao nível, por exemplo, da própria fiscalidade verde, temos tudo que tem a ver, obviamente, com redução de consumos, com produtos de agricultura biológica, enfim, há um conjunto de matérias que vão passar a ter, provavelmente, também algum impacto na fiscalidade dos próximos anos. E, muito rapidamente, o tema da habitação, não é? Porque esse também pode... Esse é outro macro tema, não é? Eu acho que é de esperar que haja, vamos ver, há a questão do arrendamento acessível, não sei se é isso, o arrendamento acessível, na habitação social a fiscalidade é suficiente, mas é expectável que vá haver medidas, ou um continuar de aprovação de medidas no sentido de reforçar ou estímulos fiscais ou até mesmo penalizar fiscalmente aquilo que é entendido como alguma especulação. No fundo, é uma tentativa de alguma forma controlar, através da fiscalidade, aquela que é a evolução do mercado em termos de preço de habitação e de arrendamento em geral. Em matéria daquilo que nos vão propor para pagarmos, porque temos de estar a falar aqui de coisas para aliviar a carga fiscal, em matéria daquilo que vai, no fundo, compensar a saída de, no fundo, os gastos, não é? O que é que pode acontecer? Vamos pagar mais impostos? Eu, em termos de grandes tendências, eu acho que, claro, é possível que haja algum desagravamento, é claramente a intenção de que haja algum desagravamento ao nível da tributação do rendimento das famílias. Mas, agora, quer dizer, não podemos esquecermos que num quadro macroeconómico em toda a gente prevê, pelo menos, desaceleração, se for necessário continuar a cumprir, e vai, metas de déficit, ou lhe dizer, o rendimento do déficit zero, obviamente que a receita virá de outro lado e a fiscalidade indireta e o consumo, claramente, vão ter agravamento. É preciso compensar. Não há milagres, até porque não sabemos o que é que vai acontecer internacionalmente também, que é super importante. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui. E pode deixar dúvidas sobre este tema ou outras em economia24.tv.pt. Amanhã voltamos com outro tema. Vamos falar de rendas e das casas que há para arrendar, infelizmente poucas no mercado atualmente. Volte connosco. Até amanhã.